Cultura, inovação, comportamento, provocação. Luciano Pires. Bom dia. No artigo passado, eu dizia que estamos experimentando a colheita de mais de 40 anos de empobrecimento dos processos educacionais e de formação de nossos jovens. Gente incapaz, mal formada e ignorante, assumindo postos de comando e destruindo a competitividade brasileira. E mais, destruindo nossa capacidade de reação aos problemas. Confundimos formação com educação e medimos quantidade em vez de qualidade. Formação sólida não se resume a instrução, envolve valores morais, referências e vivências. E os processos brasileiros de formação educacional e moral envelheceram, quebraram, ficaram ultrapassados. As escolas despejam no mercado gente cada vez menos preparada. A realidade mostra que os valores morais são relativos. A mídia incentiva o ter a qualquer preço. E as referências são substituídas por celebridades. Um clima generalizado de impunidade faz com que ninguém se importe em dar respostas, cumprir promessas e entregar o que prometeu. vivemos uma assustadora queda de qualidade nos processos que envolvem gente. E daí essa pobre colheita. Pois eu acho que está na hora de criar uma ISO 9000 para a gente. Na verdade, as ISOs e outros programas de qualidade até que tentam abordar os relacionamentos, mas nenhum deles sabe lidar com indicadores intangíveis. Nenhum deles sabe lidar com gente. Para esses programas, não existe vida inteligente fora de uma planilha Excel. E ficamos assim. De um lado, a máquina burocrática, fria e amarrada pelo controle. E de outro, um monte de gente precisando de amor, atenção, carinho e compreensão. Aquelas viadagens que não cabem no nosso mundo competitivo. Sabe como é que é? Pois é. E assim vamos formando máquinas, toscas máquinas, capazes de recitar a tabela periódica, mas incapazes de se emocionar com o verso de Cecília Meirelles. O super engenheiro, o super médico, o advogado ou empresário, que não consegue emocionar-se com poesia, tem instrução, mas não tem formação. O Brasil precisa de mais que instrução, precisa de formação. Só assim teremos uma colheita que preste. Luciano Pires, especial para o Transnotícias, o seu primeiro programa. Os maiores palestrantes do Brasil tratam de temas como inovação, provocações. Ele vai ser o mediador, inclusive, do workshop Antecipe Seu Futuro e Cresça Mais Rápido. Vai ser no Hotel Transamérica, dia 26. Você pode ser o convidado da SAP, empresa especializada em tecnologia para gestão para empresas de todos os portos de empresa de software. Você pode ser o convidado se fizer a sua inscrição através do primeiroprograma.com.br ou através do telefone 1138956819. Um seminário dirigido a dirigentes, a gestores, a profissionais de tecnologia, empreendedores, executivos de pequenas e médias empresas. O workshop Antecipe Seu Futuro e Cresça Mais Rápido no Hotel Transamérica. Terá o dia inteiro, terá a presença de ação e mediação de Luciano Pires. Também terá Raul Candeloro, que vai tratar do tema práticas para aumentar as vendas e a lucratividade. Mais uma promoção do seu primeiro programa. Entra lá no primeiroprograma.com.br, faça a sua inscrição e seja um convidado da SAP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.